Olá, bem-vindos aos melhores jogos para apostar. Esta semana não vamos sair de Espanha, quero o melhor jogo para apostar e ganhar a porta mais segura que tem a ver com a Liga Espanhola. Estou com o camisolo de Barcelona para ser diferente, para não ser sempre formal, e porque o melhor jogo da semana, aquele jogo que teve maior número de votos pela comunidade de apostadores portuguesa, é aquele que irá opor o Atlético Bilbao precisamente ao Barcelona. Nos últimos 20 jogos, o Bilbao não foi capaz de vencer o Barcelona. No entanto, não se pense que as delocações do Barcelona ao País Vasco tenham sido um passeio. Nos últimos 10 jogos, o Barcelona conseguiu vencer apenas metade. Ou seja, apostar contra o Barcelona a qualquer odd abaixo de 2 nos últimos 10 jogos teria sido uma aposta de valor. Nesta altura, o Barcelona está claramente abaixo de 2. A juntar a isto, poderemos ter em conta que a equipa do Bilbao ainda não pôr em casa este ano, e que o mercado costuma castigar a primeira derrota da época, ainda para baixo, com uma má exibição à mistura, como foi o caso do último jogo da derrota do Barcelona para a Liga dos Campeões, poderá querer ponderar, arriscar a aposta contra o Barcelona, ou pelo menos entrar contra o Barcelona e esperar com uma casa justa. Atenção que a equipa do Bilbao é aquela que mais vitórias por reviravolta tem a Liga Espanhola. Até o momento já são 4 jogos em que o Bilbao começou a perder, mas mesmo assim conseguiu dar a volta e acabou o jogo com uma vitória. No entanto, o próximo jogo não é o mais provável de acontecer uma reviravolta. É que a estatística diz-nos que, tendo em conta todos os jogos do Barcelona deste ano e do ano passado, só por uma ocasião é que o Barcelona não conseguiu vencer o jogo após ter marcado o primeiro golo. Por isso, talvez queira ponderar apostar a favor do Barcelona caso este se adiante no marcador. A estatística diz-nos que é altamente provável um gol do Barcelona entre a meia hora do jogo e os 15 minutos da segunda parte. O ano passado e este ano também, a equipa do Barcelona é aquela que mais golos marca neste intervalo de tempo. Por isso, se está a apostar contra o Barcelona, talvez queira ponderar fechar a sua aposta aos 30 minutos e, porventura, apostar a favor do Barcelona nesta altura para tentar aproveitar o possível golo do Barça. Partilhe mais dois dados estatísticos interessantes em relação a este jogo. O Bilbao foi a equipa que mais jogos terminou acima de um golo e meio. Ou seja, 13 dos 14 jogos que o Bilbao disputou até o momento terminaram com pelo menos dois golos. Poderá querer analisar o mercado over um e meio. Também relacionado com o Bilbao, e mais em concreto os jogos em casa, nenhuma outra equipa teve tantos jogos onde a aposta ambas equipas marcam, saísse mais vezes vencedora. Dos sete jogos que o Bilbao disputou até o momento no País Vasco, cinco deles terminaram com ambas equipas a marcar. Poderá também estudar o mercado de ambas equipas marcam para este jogo. em relação à aposta mais segura, as crónicas parecem que andam interligadas. Na semana passada nós apostámos que este Barcelona, que analisamos para o melhor jogo desta semana, iria receber e vencer a equipa do Granada. Assim fez, ganhou por 4-0 e com esta vitória nós acertámos a nossa sétima aposta seguida. Continuamos 100% vitoriosos nesta rubrica, a aposta mais segura. Estamos todos para ver. Então a aposta mais segura deste fim de semana, sou estranho a dizer isto com uma camisola de Barcelona vestido, é que o Real Madrid irá receber e vencer a equipa de Valladolid. O prémio está em 1.14 nesta altura. O Real Madrid em casa conseguiu vencer todos os jogos, apenas não venceu o segundo classificado. Fora, o Valladolid não venceu nenhum jogo, apenas venceu ao segundo classificado a contar do final. Pronto, poderá consultar a página da aposta mais segura para se inteirar de outras apostas seguras para este fim de semana. Nós voltamos a ver-nos na próxima semana. Até lá. Boas horas para as suas apostas. Tchau, tchau.